Antes, um segundinho, eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque a gente tá trazendo a verdade aqui pras pessoas que a grande mídia não traz. Vou te mostrar aqui um vídeo da Globo, falando sobre o drama dos ucranianos e falando sobre uma ucraniana que está recebendo outros ucranianos aqui no Brasil. O vídeo, vídeo bonitinho, matéria de 3 minutos e meio no Jornal Hoje, também saiu no Bom Dia Brasil e tal. Só que tem um problema na matéria bonitinha da Globo. A ucraniana, no Brasil, essa é uma cidade no Brasil, ela tá com uma bandeira nazista, né, neonazista, né, nazista mesmo. Da época lá da guerra. Eu vou te mostrar aqui o vídeo e aí, no próprio vídeo, eu apontei aqui o local que tá, ó. Tá aqui, deu pra ver a bandeira ali? E não é o único momento que aparece a bandeira, não. Deixa eu ver se eu gravei certinho aqui. Ó, tá aqui. Aqui a bandeirinha, ó. Tá aqui, ó. Essa bandeira, a bandeira usada hoje por um grupo neonazista chamado Pravi Sector. É um grupo neonazista. Essa bandeira também foi usada durante a Segunda Guerra Mundial pela OUN, ó, sigla em português, pelo menos, que era a Organização dos Ucranianos Nacionalistas. E essa organização na Segunda Guerra era uma organização nazista. Eles ajudaram o Hitler entre 1941 a 1943. E tem uma coisa, eu morei lá na Polônia, eu conversei com pessoas que falavam exatamente sobre essa bandeira aqui, que é a bandeira do Pravi Sector, que a Globo mostra, assim, nossa, olha que coisa bonitinha, tá lá a bandeira nazista no meio. Essa organização, eles tocaram o terror na Ucrânia. Eles matavam as pessoas, eles torturavam, matavam, estupravam. Assim, era a pior coisa que você puder imaginar, eles faziam. Eles eram tão temidos que quando as pessoas viam essas bandeiras chegando, as pessoas se suicidavam. Eu tinha uma amiga que ela falou, nossa, Tiago, eu odeio ucranianos porque eles mataram, naquela época, Lviv, que é a cidade que hoje é a cidade menos bombardeada da Ucrânia, que fica perto da Polônia, era a parte da Polônia. E muitos poloneses, a cidade que eu morava era Breslávia. Muita gente de Lviv, quando era Polônia, migrou pra lá. Então, muita gente nessa cidade odeia ucranianos porque eles falavam, nossa, na Segunda Guerra, as pessoas cometiam um suicídio quando viam que eles estavam chegando porque eles torturavam tanto as pessoas. Eles judiavam tanto das pessoas que as pessoas preferiam o marido matar a mulher, matar os filhos e se matar depois, da maneira que dava, do que sofrer na mão deles. Só pra você ter ideia, essa é a bandeira que a Globo mostra? Como se não fosse nada? Nossa, tem nazismo aí. E daí que são neonazistas? É isso que tá acontecendo hoje. Pra quê? Tudo pra promover russofobia e pra passar pano pro exército ucraniano, que é um exército formado por neonazistas. Inclusive, o símbolo do exército ucraniano tem base nesse símbolo dessa bandeira. Aí, o engraçado é que o porta-voz do governo ucraniano fala, não, essa bandeira é usada desde o século XVI, aqui na Ucrânia. Engraçado, né? Se fosse assim, algum alemão pode colocar uma swastika grandona, assim, tatuar na testa uma swastika, pra falar, não, eu não sou nazista, gente. A swastika também era usada antes do nazismo. Ela tinha um outro símbolo antes do nazismo. Eu tô usando esse. O nazismo não se apropriou de outros símbolos, mas a partir do momento em que se apropriou, torturou e matou milhões e milhões e milhões de pessoas, e muita gente acha que o nazismo não era só contra os judeus. Não era, não. Era contra todo mundo que não tinha o padrão lá do nazismo. Todo mundo. E aí, a partir do momento que eles fizeram tudo isso, os símbolos nazistas são os símbolos nazistas, tanto é que são usados pelo neonazismo. Pelos neonazistas. Senão, não usariam. Pois bem, a Globo passa pano pra absolutamente tudo isso. Por quê? Porque eles estão promovendo a russofobia. A russofobia é pra que todos odeiem a Rússia. E aí estão fazendo com que várias empresas deixem a Rússia, e aí, empresas estão saindo da Rússia, e o que aconteceu? Tá uma crise na Rússia. Obviamente, tá uma crise econômica na Rússia. O Putin vai perdendo apoio pouco a pouco com essa crise. Ele não tem o pouco apoio que a mídia diz que ele tem, nem perto disso. O Putin é muito amado lá na Rússia, e, ó, eu tinha também amigos da Bielorrússia, pra você ter ideia, no ano novo, na noite de ano novo, eles paravam tudo, se não me engano, era 10, 11 da noite, era uma ou duas horas antes por causa do fuso horário. Eles paravam tudo pra ver o pronunciamento do ano novo do Putin. Parava a festa, música, tudo. Para tudo, vamos ver o Putin. Aí, celebrava o ano novo. O pessoal nem era russo, era um da Bielorrússia. Muita gente gosta dele. E o Putin tem todo o problema, mas muita gente não gosta e sofre com as sanções. E aí, olha só, a grande mídia promove a russofobia, as empresas começam a deixar a Rússia, e o Putin falou que vai estatizar várias dessas empresas. Por quê? Porque o Putin, ele teve uma sacada agora. Não sei se isso, já veio de antes, era parte do plano ou não. Qual que é? Ele sabe que, por pesquisa, 69% dos russos queriam a volta da União Soviética. Isso é pesquisa. Várias pesquisas, ao longo dos anos, foram mostrando que 69% dos russos têm saudades e queriam a volta da União Soviética. Por quê? Porque era a época em que a Rússia era respeitada pelo mundo inteiro. Tinha lá os Estados Unidos e Rússia como duas grandes potências. A Rússia era uma grande potência militar, potência econômica, potência tecnológica. E hoje, quem era a Rússia? Ah, é um país que tem uma grande potência militar. É, na maioria é resquício da época da União Soviética. É uma potência econômica muito grande. Não é. Ah, é um país que... Não é. É um país ali. Está ali, Rússia. Está ali. É um país até respeitado, mas por conta do poder militar, não como era na União Soviética. E aí o Putin, eu mostrei aqui outro dia, ele fez os tanques de guerra russo saírem lá na Ucrânia com bandeira da União Soviética. Isso aqui foi divulgado pelo governo russo. São os tanques lá na área de Donbass, que é a área que tem neonazistas. Eles falaram, ó, essa bandeira aí mete medo nos neonazistas ucranianos. Por quê? Porque a narrativa dele lá na Rússia é o seguinte, eu estou desnazificando a Ucrânia. Tá? Aí, olha só, ele sabe que as pessoas querem a União Soviética e agora as empresas mais conhecidas do mundo capitalista estão deixando a Rússia. Então ele começa a mostrar isso para falar para os russos, ó, me apoiem. Eu estou fazendo o que vocês pediram. É doloroso? É. Mas eu vou estatizar as empresas e a gente vai voltar a ser aquele país respeitado como era na União Soviética. Essa nova narrativa que está sendo dita para os russos. Se isso vai dar certo ou não, aí eu já não sei. O que acontece é o seguinte, para que isso dê certo, o Putin precisa que o mundo capitalista tenha uma crise econômica tão grande quanto a Rússia. Então não tenha dúvidas de que vídeos de brasileiros e vai acontecer o mesmo na Europa daqui a alguns dias indo, fazendo fila para abastecer carro e imposto de gasolina, isso vai ser mostrado na Rússia. Porque para falar, ó, aquele pessoal ali, como se a Rússia não fosse capitalista, mas, enfim, o mundo lá no Ocidente também está com problema. O mundo lá está com problema. Assim ele ganha apoio. Ele ganhando apoio, não perdendo tanto apoio, e ele consegue continuar essa guerra. E a segunda fase dessa guerra, eu já falei, os Estados Unidos vão forçar a China a atacar Taiwan. E a China vai também ter sanções impostas, vai ter empresas saindo da China, tudo mais. Porém, tem um problema. Os Estados Unidos começaram a pressionar a Rússia, a pressionar, a pressionar, jogar gasolina na fogueira para que a Rússia atacasse a Ucrânia. O Putin foi lá e atacou a Ucrânia. Não deveria ter atacado? Não. É uma coisa horrível que ele está fazendo? É. Porém, olha só, era o plano do Joe Biden. O Joe Biden não imaginava que os árabes iam dar para trás na última hora. Que o Qatar, os Emirados Árabes Unidos e a Árabe Saudita iam falar, ó, a gente não vai aumentar a produção de petróleo. Porque a Europa está precisando e eu com isso. É isso. O príncipe dos Emirados Árabes Unidos, o ditador dos Emirados Árabes Unidos, a mídia fala que é príncipe, que ele é ditador. Ele falou para o Joe Biden, ele é amigo do Bolsonaro, inclusive, ele falou para o Joe Biden, não, não vou. E ele nem falou, ele não aceitou uma ligação. Ele mandou e porta-voz falar, não vamos aumentar a produção de petróleo. Tá bom assim? Para que eu vou aumentar? Imagina, quatro meses atrás, custa 10 dólares para extrair um barril. Já pronto ali o barril. Para você vender, custa 10 dólares. Quatro meses atrás, ele vendia por 70 dólares. Então, ele ganhava 60 de lucro. Lucro bom. Agora, ele está vendendo por 130. Então, ele está ganhando mais 100 dólares de lucro. Se o dólar subir para 300, o barril subir para 300, ele vai estar ganhando, num barril que custa 10, ele vai estar ganhando 300. Esse cara está rindo à toa. Ele está para ganhar trilhões, eles, os árabes todos, estão para ganhar trilhões com o preço do petróleo. Você acha que eles vão aumentar a produção? Para quê? Agora, eu vou mostrar o nosso carro de som, denunciando o Bolsonaro. Inclusive, é Pirassununga, se eu não me engano, a mesma cidade que estava na matéria que eu mostrei aqui da Globo, viu? no interior de São Paulo. O povo não é voto, não vai cair de novo.